As raparinhas não vão mais Sem isso não vou pra mim O seu nome é real Com o verso falou, meu Deus Sem isso não vou pra mim O seu nome é real O seu nome é real Não faz isso Sem desde Não tanto Mas o nosso amor Não não珍que E esqueçam DE Isso aí foi Aleluia, três, seis Votando fora do amor O oceano cegou Não há estrelas do céu Não tem sofrer e mais Não pode Se isso não é um prazer Não sei mais Que eu Não há estrelas do céu Não há estrelas do céu Amor Amor Mestre Música 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 Não adoram Música 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 Amor Música Música Quando o índio é só para nós, reis a nossa amignais. Se reis a meu amor, que seja Deus, como se ama, se ama. Amém.